Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Davis Baltazar, a gente vai começar um curso agora sobre produção musical. Nesse vídeo você vai saber o que é produção musical, seja muito bem-vindo. Mas antes, tem um botão vermelhinho aqui, inscreva-se, clica nele, se inscreva pra você receber os novos vídeos e dá uma olhada também no seu sininho, tá? Vê se o sininho tá marcadinho com dois tracinhos em cima, clica nele pra receber todos os vídeos pra você ficar antenado e ver os novos vídeos que chegarem pra você. E já deixa like aí no vídeo. Vamos lá, vamos começar. A ideia é a gente começar com uma definição. O que você sabe já? O que é produção musical, você já sabe? Então a gente vai falar isso nesse vídeo, tá? Dá uma olhada no seu sininho, se ele tá marcadinho assim, já deixa o seu like no vídeo. Passa esse vídeo pra mais pessoas, caso você conheça, pessoas que adoram música. Vamos lá então. Definição. O que é produção musical, né? Então, a produção musical é o processo pelo qual um produtor musical supervisiona a gravação e a produção de uma ou mais músicas, tá? Vou repetir então. O que é produção musical? A produção musical é o processo pelo qual um produtor musical supervisiona a gravação e a produção de uma ou mais músicas, ok? Já surge na definição da produção musical o produtor musical que nós vamos falar nos próximos vídeos, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais. A produção musical, ela envolve algumas etapas, tá? Básicas que normalmente sempre você vai encontrar nessas etapas. A primeira etapa é a pré-produção, tá? Na pré-produção, normalmente você vai entender a música, a necessidade do artista. Depois a gente vai falar isso num próximo vídeo, bem detalhado. A segunda etapa seria a produção musical em si, que é você, com a ideia de ritmo, ideia de tom, tonalidade, ideia da pegada da música, vai ser construído essa parte de arranjos da música, tá? Uma outra etapa é a gravação de instrumentos. Então, o produtor musical vai até o estúdio, tá? Supervisiona a gravação, escolhe os músicos que vão participar, a forma que isso vai ser gravado. Então é gravação de instrumentos. Uma outra etapa é a gravação de vocal, né? Ou vocais. Então o artista vai até o estúdio, grava o vocal, os backing vocals são gravados, né? E tudo gravado, a partir desse momento, vai pra fase da mixagem, tá? Alguns produtores musicais, eles também fazem a mixagem. Outros contratam um profissional específico de mixagem pra fazer a mixagem. A mixagem é a mistura dos sons, tá? Os sons são reunidos e é gerado uma pré-mixagem, uma mixagem da música. Terminada a mixagem, a outra etapa seria a masterização, tá? Então o produtor musical vai também trabalhar nessa parte, ou pelo menos supervisionar a etapa da master, tá? Hoje em dia, o produtor musical, além dessas etapas, também pode trabalhar em paralelo com o lançamento do vídeo, tá? Estratégia de mercado do artista, até marketing musical. Cada vez mais os produtores musicais, eles trabalham com uma gama de opções, tá? Então, o processo de... Vamos repetir o que a gente viu, né? Então, pré-produção, produção, gravação de instrumentos, gravação de vocais, mixagem e masterização. São etapas básicas, né? O processo de produção musical pode variar um pouco de artista pra artista, de banda pra banda, né? Mas sempre esses processos estão presentes, tá? Sempre você vai ter uma pré-produção, uma produção, uma gravação, tá? Muitas vezes eles podem até ser feitos em paralelo, tá? Alguns produtores musicais trabalham já durante a produção direto com o músico, né? E alguns até são músicos, tá? Então, o produtor musical também pode ser músico, tá? Ou instrumentista, ele pode tocar piano, violão, algum instrumento, sax, tá? Ou arranjador, né? Ele pode até ser maestro, ser regente. E ele supervisiona, ou apenas supervisionar o trabalho dos músicos. Pode até ser um produtor musical que não toque instrumentos, tá? Mas ele conheça muito de música, tem um ouvido diferenciado. E ele consiga realmente entregar o trabalho, né? Então, normalmente ele é músico, mas pode não ser, tá? Ele supervisiona os músicos, os técnicos de estúdio, os profissionais de áudio, visando otimizar o tempo e o recurso para o artista, tá? Ele faz toda essa camada com músicos, com estúdio, tá? Gerenciando e supervisionando o trabalho dos artistas, tá? Então, entendido essa parte? Então, se te perguntarem o que é produção musical, você pode responder assim. A produção musical é o processo pelo qual um produtor musical supervisiona a gravação e a produção de uma ou mais músicas, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Seja sempre bem-vindo ao canal. Se você é novo, por exemplo, se foi o primeiro vídeo seu, não esquece, tá? Deixe seu like aí no vídeo. E se você não inscreveu ainda, tem o botãozinho vermelho, inscreva-se embaixo, tá? Clica nesse botãozinho vermelho, inscreva-se e dá uma olhada. Seu sininho está ativado para receber os novos vídeos do canal. Próximo vídeo chegando, fique ligado, já se inscreva no canal. Próximo vídeo chegando em breve, a gente vai ver um pouquinho a definição do produtor musical, a RAM, todas essas etapas a gente vai ver uma por uma e ver exemplos práticos de gravação, de composição, de produção musical, passo a passo, vídeo a vídeo, tá? Tipos de microfone, tudo isso a gente vai ver no curso, tá? Seja muito bem-vindo, meu nome é David Baltazar. Fiquem ligados no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, tchau!